Tá valendo? Bom dia a todos. Hoje é quinta-feira, 12 de dezembro, 19 horas, estamos no Rio de Janeiro, Aeroporto Santos Dumont. Uma live um pouco mais rápida hoje, que temos um compromisso às 20 horas no Instituto Militar de Engenharia, onde cursou aqui o Montezano por 5 anos. Exato. 5 anos lá no PESUIM. Atualmente, o nosso presidente do BNDES. E daí, mudou o BNDES ou não mudou? Já mudou, presidente. Há 5 meses lá e já mudou. Ele, inclusive, falou para mim que não tem nada de irregular no BNDES. Nada de ilegal. De ilegal, porque o início da caridade com o chapéu alheio começava dentro do parlamento. Exatamente. Com medidas provisórias, com projetos de leis, que acertava lá e depois o BNDES executava. Mas, então, foi uma maneira de usar o BNDES bastante inteligente. Exato. E o banco é uma potência, né, presidente? Realmente, é menor do que a Caixa. A Caixa, Pedro Guimarães, está aqui. O nosso presidente da Caixa, como é federal, vai falar alguma coisinha também, de economia. Acho que vale a pena. Tem novidade. E a nossa direita aqui, o nosso intérprete de Libras, o Lucas. Coisa rápida, então, aqui, só para a gente aquecer. Bem, lamentavelmente, né, aquele acidente ocorrido com o avião Eco-630 do Chile, que estava indo para a Antártica, realmente caiu no mar. E o navio brasileiro, que estava na próxima região, né, se deslocou para a região do possível acidente e acabou encontrando destroços do C-130 com parte de corpos humanos também. Então, eu te lamento, pede a Deus que conforte as famílias. E parabeniza a nossa marinha do Brasil pela presteza nessa ajuda humanitária a nossos irmãos chilenos. Vamos lá, falar um pouquinho de economia aqui. A taxa Selic, né? Eu lembro quando foi feita a concessão, por causa da constituinte, fixou-se o limite máximo de 12%. Pois lá na frente, alegações a mais variadas possíveis, foi votada uma proposta de meia da concessão e deixou-la livre. E no governo do Fernando Henrique Cardoso, chegou a bater na casa de 60% a taxa Selic, próxima a 60%. Por que isso daí? Tinha como remédio para combater a inflação aumentar a taxa de juros. Esse remédio deu certo na época ou não? Era muito pesado, né, presidente? Era um remédio bem pesado. Porque a dívida interna aumentava assustadoramente. Hoje temos 4 trilhões de reais de dívida interna. Esse ano, presente ano aqui, estamos pagando, completando o ano, pagando aproximadamente 400 bilhões de reais de juros. De juros. Dá mais de um bilhão por dia. Acho que todo mundo está para sentir o tamanho do problema, né? Você começar a pensar, o que o Brasil pegou de empréstimo no ano passado, né, para se pagar mais de um bilhão por dia de juros, né? O crescimento foi em cima da taxa Selic. Bem, a taxa Selic agora, sem qualquer interferência do Poder Executivo, foi fixada agora em 4,5%. Segundo o Roberto Campos, presidente do Banco Central, me disse que, ao se manter essa taxa o ano que vem, nós devemos pagar no ano 2020 menos 110 bilhões de reais. Então, eu acho uma tremenda vantagem isso aí para todos nós, brasileiros. E quais os outros reflexos positivos? Quem não sei se quiser melhor falar aqui, o Pedro Montezano, né? O de positivo nessa taxa mais baixa de juros aí. Hoje, presidente, a gente anunciou de manhã mais três reduções nas taxas de juros. Nós reduzimos, mais uma vez, o crédito imobiliário. Então, nós começamos o ano ao redor de 9% e agora chegamos a 6,5%. Uma redução muito significativa no crédito imobiliário. Reduzimos de novo o cheque especial. Lembra que a gente estava, no começo, antes do senhor entrar, com 13% ao mês e agora anunciamos em 4,95%. Dá uma paradinha aí. Eu tenho uma tendência sobre você. Tem. No passado, uma presidente interferiu nesses números. E você resolveu reduzir esses números, no caso aqui, o juros do cheque especial. Eu te pergunto, você está ganhando cliente em função dessa medida que eu estou mandando desde o começo do ano? Sim. Nos últimos 45 dias, nós temos mais um milhão de clientes entre cartão de crédito, entre cliente, pessoa física, entre outras operações de seguros. A Caixa nunca esteve tão forte do ponto de vista de marketing, porque a população brasileira está reconhecendo hoje que a Caixa, tanto o Banco Social, que faz os pagamentos do FGTS, entre outros, como também o banco que lidera no Brasil a redução da taxa de juros. O crédito imobiliário, lá atrás, estava quanto em janeiro, quando você assumiu? Ao redor de 9% TR mais 9%, mas para simplificar, porque a TR está zero, 9%. Atualmente? 6,5%. Então, se alguém quiser comprar uma casa própria, é melhor ir na Caixa Econômica. com certeza. E a tua perspectiva, você deverá ter mais ou menos lucro? A Caixa nunca teve tanto lucro. Por quê? Porque uma outra questão muito importante, quando você reduz a taxa de juros, é aumentar o tamanho da carteira e reduzir a inadimplência. Ou seja, presidente, pagar 13% ao mês não existe. Sua inadimplência você vai para 40%. Quando você cobra 4,5%, a sua inadimplência se reduz muito. Então, você ganha do outro lado. Bem, cheque especial. A Caixa está com 4,9%, os outros bancos medem a 13%. não estou fazendo campanha da Caixa não, se bem que eu acabei de abrir uma conta lá. Não estou fazendo campanha não. A questão do crédito imobiliário. Os outros bancos estão na ordem de 7,5% ao ano, a Caixa está 6,5%. 1% é muita coisa. E só para reforçar o que o senhor falou, nem o meu chefe do ministro Paulo Guedes, nem o chefe dele, que é o senhor, fizeram nenhuma ingerência. Então, tem uma questão muito importante, tanto para mim, quanto para o Montesano, quanto para o Rubens, que é o presidente do Banco do Brasil, é que nós temos uma independência, somos muito próximos, somos um time, acreditamos no mesmo ideal, acreditamos em ter uma realidade muito importante ao senhor. Então, na minha opinião, isso faz uma diferença incrível, porque nós temos a confiança de que podemos ser 100% técnicos. Vamos lá, o Montesano aqui está por volta de dois meses e meio na frente do BNDES, é isso? Cinco meses, presidente. Cinco meses? Caramba! Dia 16, agora eu faço cinco meses. Caramba! Vamos lá, passa rápido. Quando você assumiu, você conversou com o meu, conversou com o Paulo Guedes, foi com os teus colegas de outros bancos também, o que passou a ser a sua meta à frente do BNDES? Presidente, eu coloquei cinco metas à frente do BNDES. Primeira meta, explicar a caixa preta. Segunda meta, repagar o tesouro para poder reduzir os juros, vender as participações de acionárias especulativas, melhorar o serviço que o banco presta ao governo brasileiro e fazer um plano de negócios focado no social e no povo. Vamos tocar só no assunto aqui. Se uma pessoa qualquer do povo quiser ver aquela tal da caixa preta, como é que ele faz? Ele vai agora de forma simples no site aberto.bnds.gov.br aberto.bnds.gov.br Está lá o site. Simples, claro, explicativo e a gente pode responder perguntas. Por exemplo, aquele dinheiro que foi para o Porto de Mariel, dá para o cara saber quanto foi, qual o percentual e qual garantia foi dada para esse empréstimo? Com certeza. foi emprestado 656 milhões de dólares para o Porto de Mariel. Para o Porto de Mariel. Uma pergunta, peraí, para apresentar o João Helena que está ali. O que Cuba produz para ter um porto de primeira como foi o Mariel? Qual é o que produz portação de Cuba? Charuto? Charuto, cana. O povo lá que tem um salário médio de 20 dólares a massa, o que esse povo tem para poder comprar algo importado? Tem poder aqui para isso? Para que esse porto de primeira lá encontrou a certeza foi a questão ideológica. Tudo bem? Garantia, se lá o tal de canal, o tal de canal que a empresa chama de presidente, é o ditador, canal, não pagar, parece que não vem pagando. Então, a gente deve tomar um calote de Cuba, presidente, de 561 milhões de dólares. Ou seja, emprestamos 604 dá pouco mais de 2 bilhões de reais. Empestamos 656. Quem vai pagar essa conta? Nós aqui. Você que está ouvindo aí. Você está um bilhão para cá, bilhão para lá. Agora está o negócio, como é que o banco fornece um empréstimo desse para o... Sabendo que Cuba não tem como pagar, como é que eles convenceram o presidente do BNDES da época a fazer esse empréstimo? Muito simples, presidente. Esse empréstimo contava com a aval do Tesouro Nacional. Tudo bem, está com a viúva. A viúva. Nós todos, o nosso povo aqui. Vamos em frente. você vai falar mais sobre o BNDES ali. O pacote anticrime do Moro foi aprovado. Eu vou ouvir o Moro agora porque sofreu mudança da Câmara e ver o que porventura iremos vetar. Eu acho que é bom você ficar ligado que um dispositivo desse projeto anticrime triplica a pena para quem cometeu o crime de calúnia, difamação e injúria nas mídias sociais. Imagina o inferno que vai ser, né? Está certo? Eu estou disposto a vetar isso aí, mas a gente vai acompanhar nos comentários aqui para ver o que o povo acha. Se achar que eu devo sancionar, eu posso aí levar em consideração o que vocês estão colocando aí. Agora, na semana, a imprensa falou que eu estaria bancando a sanção caso o Congresso aprovasse R$ 2,5 bilhões para o fundo eleitoral e não R$ 3,8 bilhões. Deixar bem claro, eu não toquei nesse assunto. Essa imprensa não cansa de mentir. O cara quer saber da pão da linha. Você vai vetar ou vai sancionar? Eu tenho que ver o que acontece lá. Vocês lembram quando nós votamos aqui o abuso de autoridade? Nem tinha chegado a mim e eu levava pancada já para vetar por antecipação. Chegou, estudamos, ouvi quatro ministros interessados nessa área, atendi todos os ministros, vetamos, o Congresso derrubou a maioria dos vetos e toca o barco. Eu não posso fazer mais nada além disso. Tem alguns mais altados, acho que eu posso interferir no Legislativo, no Judiciário. Não posso interferir, não tenho como interferir. Está certo? E nem quero. Isso aí não faz parte da democracia. Está um fundo eleitoral fake news. como teve um fake news também que eu estaria com câncer. Então hoje de manhã, deve estar rodando por aí um videozinho, como sempre converso com a imprensa, hoje a imprensa preparou a minha pergunta, não vou responder nada porque vocês disseram que eu estou com câncer. Vou para casa, não dei entrevista para ninguém. Então é mentira em cima de mentira. lamentavelmente, grande parte da nossa mídia se presta a isso. Outra fake news da semana que eu queria a volta do imposto sindical e teria colocado o Rogério Marinho para trabalhar nesse sentido. Rogério Marinho lá atrás foi relator de projetos semelhantes, mas derrubamos o imposto sindical. Quer a volta para quê? Para dar dinheiro para sindicato? Alguém quer falar alguma coisa? Deve dar dinheiro para sindicato? Não vocês acham? Eu acho que o sindicato que faz um bom trabalho, o empregado vai pagar voluntariamente a sua contribuição por boleto. Tudo bem, vamos em frente aí. Começamos a pagar a partir de anteontem, dia 10, o 13º do Bolsa Família. Um governador de Estado, vou falar qualquer para não polemizar, encheu de altos... Não é, Gilson? Gilson Machado. Encheu. Encheu o Estado dele, o cabra da peça. Gilson Machado está aqui. Nossa, o presidente da Ibratul, com um contidão dizendo que ele está concedendo o 10º do Bolsa Família. Deixar bem claro que no passado teve um projeto nesse sentido e a relatoria do PT no Senado sepultou, arquivou esse projeto nesse sentido. E deixo bem claro que o recurso para pagar o 10º é em grande parte veio do combate à fraude. É muito comum, quando se faz um levantamento aí, porque não está bem definido os critérios para concessão do Bolsa Família, tem vereador, tem empresário, tem tudo que você possa imaginar recebendo o Bolsa Família. Então, o 10º de hoje até o dia 23 do Bolsa Família será pago. O Bolsa Sindical está acabando aqui, tem que ir lá para o IME lá. Pacote anticrime. Montesano? Tem mais do BNDES para falar para a gente aí. Então, presidente, a gente agora vai ser um banco focado no povo brasileiro. O banco antigamente, até então, nos governos anteriores, que o senhor sabe muito bem como é que era, era focado no lucro financeiro. O banco tinha que dar lucro alto, emprestar para a empresa grande. Agora, a gente está aqui para melhorar a vida do cidadão, levar saneamento, baixar o preço do gás, botar a iluminação pública. Então, pegar esse banco que estava focado no empresário grande e dar empréstimo subsidiado e focar em melhorar a vida do brasileiro, focado no propósito, não no lucro. Tem um meio, Fique News, um vídeo que é muito importante. O garoto aqui fez um IME, não é fácil. Você estudou onde, Pedro? Eu estudei na PUC e estudei fora do Brasil, com o doutorado fora. O que eu queria falar aqui, mas eu perdi o fio da minha casa. O que é a questão? Não, a prova do PISA. A prova do PISA, em inglês, o que é PISA? É um... Peixe educacional. Peixe educacional. De nível educacional. De atividade, avaliações de estudante. É feito em três anos. A primeira prova foi feita no ano 2000. Então, mais ou menos 70 países, faça prova de português, matemática e ciências, na molecada de 15 anos de idade. No nosso caso aqui, está na nona série do ensino fundamental. E foi feito, então, em três anos, 18 é o múltiplo de três, certo? No ano passado, em abril, foi feita mais uma prova do PISA. Os resultados vieram agora. Parte da mídia, bota na minha conta a prova do PISA. porque caiu em relação ao último triênio. O que caiu? A grande vantagem agora, no futuro, o Brasil não cai mais, porque já chegou em último lugar. É igual aquele jogo lá de quem perder não vai ganhar, quem ganha não vai perder, do Flamengo e do Havaí. Não interessa o resultado, o Flamengo ia estar em primeiro lugar e o Havaí já estava em último. Aqui o PISA chegou nesse ponto agora. Então, nós estamos jogando pesado para mudar isso aí. Mas não tem nada a ver com o meu governo. afinal de contas, nós queremos melhorar a qualidade do ensino como? Mexendo no currículo escolar, estimulando o professor a ensinar o que interessa realmente em sala de aula. Hoje eu falei lá no Nordeste que algumas universidades, em algumas universidades, o aluno faz tudo, menos estudar. Eu acho que não estou errado. Porque o nível de lá, não tem prova, o PISA lá para o universitário, desconheço, lá na ponta da linha, mas a formação não é boa. Uma escola, um local de onde o elemento vai aprender é uma profissão. Vai sair dali um bom profissional, um bom patrão, um bom empregado, sei lá o que for, mas que entenda realmente da sua profissão. Então, o meio fake news, tentaram botar na minha conta esse praticamente último lugar. Somos últimos na América do Sul, um dos últimos do mundo. Essa coisa só aqui. Isso é triste para nós. A China está em primeiro lugar, por isso que a China importa coisas boas do mundo todo, como está importando a nossa carne. Alguns estão reclamando do preço, concordam, realmente, subiu bastante. Mas, todo ano nessa época, novembro, dezembro, entre safra, há aumento da carne. Não tanto quanto foi agora, mas existe esse aumento. E o produtor rural, que há anos, quase 10 anos, estava sem lucro, no zero a zero, agora viu a oportunidade de lucro que está vendendo para fora. Bem, o que está acontecendo também? Obviamente, o homem no campo está investindo mais na pecuária. E daqui a alguns meses, a tendência é voltar isso à normalidade. Alguns até me cobram na internet um tabelamento. O que você acha disso, Montesano? Deu certo hoje, Montesano? Na Venezuela? Na Venezuela deu certo. Lá não tem nem carne e cachorro mais para comer. Gato, não tem mais nada. Todo mundo está igual, sem nada, na miséria. Não vamos fazer isso aqui. Nós queremos e vamos abrir nosso mercado para o mundo todo, alguma coisa. Nós importamos. E deixar bem claro, o preço da carne não aumentou só aqui no Brasil, não. Uruguai, Paraguai, Argentina. Não, Estados Unidos, o mundo inteiro. Estados Unidos. Vale a pena deixar o doutor Montesano reforçar. Ele está resgatando aquele S do BNDES. Fala, Montesano. Isso aí é muito importante. Obrigado, general. A gente está lembrando, presidente, muito bem lembrado pelo general Heleno, que o BNDES termina com S. S de social, S de saneamento, de saúde, de sim, que a ministra da Margem falou muito bem. O BNDES está aqui para dizer sim para o povo. E S de a serviço do povo brasileiro. Nós somos um banco de desenvolvimento econômico e social. E a gente está aqui para isso. Não só para emprestar para empresas de grande porte, mas sim para ajudar o cidadão. É uma curiosidade que eu já falei em educação, né? O Congresso resolveu no parlamentar apertar o projeto de lei obrigando que todas as escolas públicas tenham um psicólogo e um assistente social. Está ok? Está ok? Está ok. Foi aprovado. Eu ventei. Levei para casa os psicólogos até não querer mais. Detalhe, pessoal. Existe uma tal de lei de responsabilidade fiscal que eu não posso criar despesa sem que haja uma previsão de recurso para isso. É muito simples. Eu vou para o impeachment. E daí vai ser uma festa, um impedimento meu, né? Imagina o que vai acontecer com o Brasil numa situação dessas. Vê, tem. Bem agora, o Congresso derrubou o veto. Então, vocês dois aqui. Eu vou chutar números aqui próximos, né? 200 mil escolas no Brasil. Duas pessoas cada uma. 400 mil. Duas vezes 200 mil. 400 mil. Vamos lá, está bom. 400 mil empregos. 400 mil. Psicólogos e a ciência social. Eu pergunto, tem como bancar isso aí? Difícil. A situação que nós encontramos? Difícil. Muito difícil. Então, não é que eu não quero, tá? Não vou nem discutir a possibilidade, porque eu não posso. Eu tenho um limite. E ponto final. Então, quem fez esse projeto, no meu entender, não foi um projeto razoável, tá? Traz uma falsa esperança. O que vai acontecer agora, independente da minha vontade, independente da minha vontade, tá? Vai ser questionada, constitucional da lei no Supremo Tribunal Federal, vai ser julgada inconstitucional e voltou a estaca zero. Pode ser até que um dia a gente tenha isso. Tá, pode ser. Seria muito bom, mas agora na situação atual é real. O pessoal vai tear. Eu tenho uma irmã que é psicóloga, tá ok? Ela também falou que eu devia, ela queria um emprego em cima de mim, mas, lamentavelmente, não vai ser dessa forma, não. Fundo de Garantia. Pedro, vamos lá, Pedrão. Nós estávamos pagando aí 500 reais, né? Para quem tinha direito ao Fundo de Garantia e buscar esse dinheiro. Muita gente reclamou, dizendo que era pouco, etc., mas muita gente gostou também. E daí houve um pedido para aumentar o limite? Isso. Passar para 998 reais, ou seja, completar o valor do salário mínimo. Perfeito. O que foi feito, Pedro? Então, ontem foi promulgado e a gente vai em primeira mão dar a data à Caixa Econômica Federal que irá realizar esse pagamento no dia 20 de dezembro, ou seja, sexta-feira sem céss, a outra, dia 20 de dezembro, 10 milhões de brasileiros, 2,6 bilhões de reais. Então, esse é um ponto importante, presidente, a Caixa está totalmente preparada, como o senhor falou antes do Bolsa Família, do 13º, a Caixa é o banco das políticas sociais, isso daqui a gente consegue esse pagamento com muita tranquilidade. Vamos lá, último assunto aqui, eu acho que vale a pena porque tem a ver com segurança pública, né, senhor? Então, olha só, eu vetei integralmente um projeto que chegou para mim essa semana. Então, o Congresso votou, um projeto de lei, mais ou menos o seguinte, vai ser bastante objetivo aqui. um menor, uma vez sofrendo uma agressão de um adulto, um adulto, ele era representado pelos pais, junto à delegacia. A partir de agora, com esse projeto, caso ele se transformasse em uma lei, independia da vontade dos pais. Então, qualquer notícia de jornal de uma agressão de menor, o Ministério Público moveria a ação contra esse maior. o que você acha disso? O MP, independente da manifestação dos pais, representaria o menor que, porventura, tivesse sofrido uma agressão. Bem, eu vetei o projeto. Teve gente que acha que eu errei, que nós devemos defender a criança no Brasil, a criancinha de até 17 anos de idade. Então, se você for um economista, quer falar alguma coisa ou posso continuar? Pode continuar. Não quero bater a mão nessa capuca, não. Isso aí é jurídico. É jurídico. A gente é economista, né, Pedro? Então, o que acontece? O que eu vi? Imagine uma ação qualquer, policial, onde o menor seja detido, sofre uma agressão até verbal. Esse policial vai ser processado. O MP vai para cima dele. Não ia faltar algumas ONGs, esses partidecos que vocês conhecem de esquerda aí que só faz a barbuja por aí, representar, achar uma maneira junto ao MP para que esse policial viesse a sofrer um processo. E eu resolvi vetar, então, por causa disso. Mais ainda, não tem nada a ver com os autores do projeto. Nada, eu juro, nada. Quem é a autora desse projeto? Glaze Hoffman. Repetir, Glaze Hoffman. Preocupadíssima com os menores. Talvez depois que o Lula falou que só porque o moleque está roubando o celular, vai a polícia para cima dele. Está certo? Deixa o moleque roubar em paz. Relatora do projeto na Câmara. Relatora da Câmara, presta atenção. Maria do Rosário. Nada contra o nome dela, mas vetamos o projeto para o bem da segurança pública e para dar meios para o policial poder trabalhar em paz quando tiver à sua frente um menor infrator. Pessoal, vamos ter que encerrar porque temos uma formatura no Instituto Militar de Engenharia. Vamos lá. Vai rever a tua escola de cinco anos, está certo? Vamos ocupar o Pedro Guimarães também. Alguma coisa a mais? Só para fechar, presidente, ontem a gente pagou para o Tesouro 30 bilhões de reais. Então, na minha aposta eu tinha comprometido 126 bi, pagando 132,5. Então, pagamos mais que o prometido. E aí, o juro caiu para 4,5. A gente paga menos o ano que vem. Quando a taxa selic fica próxima à inflação, esse montante da dívida também não cresce. Exato. Está certo? Não tem mais de economia não. A mulher quer dar piorada aqui não. afinal de contas, acho que a economia está dando certo porque eu não entendo a economia. Porque as pessoas confiam no seu, presidente. Confiam no seu governo. O que eu não sei não meto a mão, poxa. Não adianta. Tu acha que eu vou tirar um centro cirúrgico para pegar alguém, tu acha? Não vou, até porque eu sou o capitão do exército de artilharia, sei fazer exatamente o contrário. Pedrão, alguma coisa aí, Pedrão? Eu quero agradecer e a Caixa de novo toda vez que o Banco Central reduzir juros, um dia depois a gente vai anunciar matematicamente com análise de matemáticas, reduções de juros ao consumidor. Então, tem chance, eu acho que chegou quase que no limite aos 4,5, né? Tem uma pequena folga para baixo ainda, obviamente, a inflação cair tem mais folga. Tem uma chance de diminuir abaixo do... como é que está o chefe especial teu? Está em 4,9. Você acha que no futuro pode diminuir essa taxa de juros para o Caixa de novo? Sim. O pessoal reclama para caramba, lá em 14%, a Caixa está 5%. Dá para reduzir? Sim, porque... Só um ponto importante, com a liderança do senhor, do ministro Paulo Guedes e do Roberto Campos, do presidente do Banco Central, quanto mais as regras do jogo, vocês foram claras, mais a confiança e a taxa de juros ainda é muito alta como dos bancos do Brasil. Então, eu espero, presidente, que sim, com mais confiança, a gente venha mais vezes a anunciar mais adições. Modernzano, Pedro, Lucas, muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser.